Naquela noite, chegou em casa à meia-noite, certo? Seus pais já estavam dormindo. Pelos vestígios de sangue, você e sua mãe se encontraram no escritório. Sua mãe ficou brava porque você se atrasou? A discussão começou na mesma hora? É verdade que ele não fala há seis anos? Ele fala com quem quer e quando quer. Comigo não quis falar. Foi meu primeiro trabalho profissional. Eu ajudei a perícia a elaborar o perfil psicológico do Sérgio. Sérgio, temos que saber o que aconteceu. Não há uma brincadeira. Não pressione o suspeito. Ele tem o direito de colaborar ou não? É o Aguirre? Eu achei que outro juiz estivesse no caso. Sérgio. Ele mataria um para assumir um caso famoso. Estamos aqui para te ajudar.